Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei que horas que você vai assistir Ou você tá ao vivo nos assistindo, vida longa e próspera, seja bem-vindo ao NenemCast, cara Tamo aqui nos estúdios, Boemi Estúdio, tamo aqui o Lincolnzinho nos bastidores, né Lincolnzinho? É isso aí, o nosso querido lagartão não veio hoje, cara, tá ligado? Tá fazendo aula de fotografia, Lincoln, que belezinha Isso, com a Débora, inclusive, o nosso menino do pé 33, tá ligado? E isso não é zoeira, tá? Peraí, galera, só apresentar pra vocês, tamo aqui com o Marcelo Matucchi aqui, tamo aqui com o Rodriguinho aqui, cara Os caras são da ABO, vamos falar um pouco de odontologia e um curso sobre questões paliativas dentro da odontologia Vamos entender isso daqui a pouco, mas só pra começar a conversa O Lagarta é o parceiro, é o sócio do NenemCast E o Lagarta, cara, teve um belo dia que eu vi que o pezinho dele era pequeno Mas assim, tá ligado? Eu reparei, mas falei, caramba, vai, parece meio pequeno mesmo, tal Beleza, tal, tranquilo E assim, a gente tinha descoberto recentemente que ele tinha sido reprovado 13 vezes no exame de rua Tal, assim, tipo, a dinâmica, a galera que tava aqui antes Nós vamos fazer um teste com ele lá na rua, lá, tá pra zoeira com ele, entendeu? E a gente achou, cara, ele repurou 13 vezes Então a gente falou, cara, esse cara vai pro Guinness Lagarta, você vai pro Guinness, cara, vamos entrar na internet aqui e vamos dar uma olhada Porque assim, cara, você é um recorde absurdo 13 vezes, não conheço Vocês conhecem alguém? Eu já conheço alguém que foi para 7 vezes Tá ligado? Não, acho que o que eu conheço é 4 já chegou Não, mas 13 é bastante E ele só passou na décima quarta, entendeu? Resolveu Ele resolveu na décima quarta Mas assim, tipo, e aí, cara, quando a gente foi pesquisar Vamos dar uma pesquisada aí, cara, vai que Pô, bomba essa porra, né? O cara entra nos Guinness aí e tal Cara, aí ficou um modo decepcionado, assim Perdeu longe Não, 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 cara, tem gente que foi reprovado, assim, 159 vezes Uma senhorinha em São Paulo, 159 vezes Você como historiador, a gente pode regionalizar o negócio Faz a história de Pouso Alegre Eu já perguntei para eles os instrutores Você conhece alguém que foi com 13 em Pouso Alegre Aí elas falaram que tem uma mulher que foi com 6 vezes Uma senhora que tentou tirar cadeira Vejo uma liderança aí E tal, gente E aí, beleza, cara Aí um dia ele está trocando ideia e tal E ele pegou e colocou o pezinhozinho na mesa Falei, caralho, velho, pequeno, bacalhado E eu não sou de reparo, vou ficar reparo Mas, cara, chama a atenção, entendeu? E aí, cara, ele causa 33, entendeu? Pode trocar sapato com a minha esposa E olha que doido, cara Ele tem que colocar um enchimento no pé Entendeu? Porque se não, por exemplo, vai dirigir Entendeu? E outra coisa Como é que ele vai comprar um tênis? Tem ligação com as 13 reprovações, então Eu acho Eu perguntei sobre isso, tá ligado? Tipo, se tem alguma ligação, entendeu? E a outra coisa que é doida, cara Do pé 33 dele É o seguinte Ele compra tênis na Nilica Repilica Entendeu? Eu só sei comprar tênis nos lugares mesmo Menino e menina ali, tá ligado? Se compra um tênis É certo E os tênis que melhor pra ele são os All Star Porque ele tem uma chulapa na frente E ele coloca o enchimento Olha que doido, cara Eu tenho que falar pra ele que o sapato é bom também Que o meu pé não é 33, é um pouco maior É 38, mas o bico do sapato dá uma Dá uma vantajada Mas ele compra 38, 39 Ele compra os tênis maiores Mas coloca o preenchimento Preenchimento Tá ligado? Olha que doido, né? Que história Tem nada a ver com a nossa conversa de hoje, né, cara? Não tem nada a ver Não, mas é muito bom saber Mas é bom pra relaxar Agora vamos começar Porque uma coisa que eu acho legal, cara É o seguinte Nos Estados Unidos Vamos começar por lá Porque lá A questão da judicialização Ela é muito séria Todo médico Todo dentista Já contrata um advogado Tem que ter o cara ali Porque lá A quantidade de processo é muito alta Muito hospital lá Inclusive Exige o seguro do profissional É obrigatório Antes do cara entrar O cara nem é contratado Nem entra no corpo clínico Se não tiver o seguro, né, cara? Por causa de algum risco Que possa onerar o próprio hospital Não é isso? É segurança pro hospital também Entendi, cara E assim Eu acho que talvez nós Caminhemos pra isso Porque tem o lado bom disso também Porque existe muita irresponsabilidade Também do lado cirúrgico Do lado médico Do lado odontológico, né? Também a gente sabe que existe A gente vê histórias, né? Não tô querendo aqui Eu acho que são exceções Eu acho que não é a maioria Mas acontecem casos E casos assim Até meio bizonhos, né, cara? Que a gente vê sobre isso E eu acho que é interessante, cara Essa praia que vocês estão Assim, trabalhando agora Porque eu nunca imaginaria Vocês no direito Ir pra área de odontologia Saca? Pô, o que esses caras Tão fazendo com os dentistas, mano? Tá ligado? O Rodriguinho tirando foto Com o Zé Dias lá Com a galera dos dentistas Caraca, que merda é essa? Ele entrou Pra ter mudado de profissão Então eu vi o Rodriguinho No meio da galera Eu não sabia o que que era Eu sei que o Serjão lá Tirando as fotos E eu falei Cara, ele tá junto com os dentistas Pô, que legal Cara, isso é muito bacana mesmo Porque dentro da minha família O que acontece? Dentro da área do direito Na verdade A gente fica muito preso Nas áreas básicas Que a faculdade te entrega Só que depois que você forma Tem tanta área Que você imagina Direito canônico Direito desportivo Direito da saúde Que a gente tá mexendo hoje Que você nem sonha Se você não for procurar Depois de formado Você nem imagina Ninguém conta pra você Ninguém conta O leque é muito grande Afinal de contas Tudo que a gente faz Envolve o direito E é interessante Que assim como o direito Ele evolui junto com a sociedade A própria era digital Traz uma necessidade De uma visão mais próxima De todas as atividades ao direito Afinal de contas Hoje todo mundo tem um celular Pra poder tirar uma foto E registrar um ocorrido Todo mundo tem acesso A informação Então sabe também Onde pode buscar o direito O que é o direito do consumidor O que é a responsabilidade Tanto objetiva Quanto subjetiva Mas depois a gente entra Mais nessas questões técnicas Então acaba que O direito Quanto a área da saúde Quanto a área do odontológico Ele sempre existiu Só que ele era pouco explorado Tanto pelos profissionais Quanto também pelos pacientes Então isso é interessante também A gente vê que há Com a evolução Um aumento da visão Tanto dos próprios profissionais Mas também dos pacientes Que hoje entendem Que eles estão resguardados E que eles podem buscar isso Tanto na justiça Como de forma administrativa Sem dúvida nenhuma Mas isso é legal também Para a gente Pegar nessa perspectiva Que o Marcelo colocou Que realmente é muito pouco explorado Até por mim Eu meio que caí de paraquedas Nisso quando eu comecei Lí em 2015 Na verdade Que eu também não sabia Formei em 2015 Em 2016 Fui descobrir Mais ou menos de paraquedas E eu dou aula também Lá na BO Na Associação Brasileira de Odontologia Explica isso rapidão Porque eu estou ligado O que é Mas a galera vai falar O que é a BO? A BO é Associação Brasileira de Odontologia É um boletim de ocorrência Verdade E você tem a BO A B Os caras só mudam uma letra De ordem Dificulta o rolê Dificulta É bem estranho mesmo Então a BO é? É Associação Brasileira de Odontologia Ela é uma entidade Aqui de Pouso Alegre A regional de Pouso Alegre Tem uma sede aqui A gente tem em Alfenas também Se não me engano Em Itaju Baixo Que tem outra E é uma associação Que é voltada Para o aperfeiçoamento profissional Dos profissionais da odontologia Basicamente isso também Para os acadêmicos ali É bem voltado para lá E eu acabei fazendo Quando eu fui entrar nessa área Eu dou aula lá Que eu estava comentando Aí eu vou fazer esse gap De onde foi Mas só para falar Porque você também é professor A gente acaba repetindo Muitas piadinhas Você vê que vai dando muito certo Mas eu falo isso lá O que acontece? Na minha família Muito dentista E muito médico Eu falei Se eu não posso com ele Eu vou advogar para eles Entendeu? Então foi onde eu comecei A entrar nessa área E me apaixonei Que é uma área Que é uma área que realmente Foge muito do cotidiano Você vai ver casos absurdos E não só da odontologia Mas da medicina Casos clínicos Que a gente foge Da monotonia mesmo do direito E foi onde eu comecei A entrar e explorar essa área Então ali Fui fazer o mestrado Junto com o Zé Dias Que é um dos professores Um dos coordenadores Também hoje da FUBS Ele é reitor lá da FUBS Mas ele também é um dos coordenadores Do curso de ENDO Lá da BO E foi onde eu comecei A dar aula ali Na parte de ética e legislação Então pega a parte de deontologia De onde eles precisam mesmo saber De código de ética De processo Responsabilidade E eu fui entrando ali Pra começar a descobrir Explorar essas áreas Então desde 2016 Ali mais ou menos 17 Eu comecei ali A ter contato com essa matéria Que da hora, cara Nem sonhava Entendi Você falou do Zé Dias Eu lembrei Quando o Zé Dias assumiu a reitoria Fizendo campanha pra ganhar Putz, foi um maior doido negócio E aí quando ele ganhou a reitoria lá Virou reitor da faculdade Falei, Zé, vamos fazer um podcast Pra não bater um papo Sobre esse assunto, cara Foi maravilhoso assistir Cara, a gente sentou pra conversar Foram três horas Falando primeiro de espiritualidade Caramba, cara Já viu três horas Que nem começou um assunto Porque ele manja muito E o assunto que ele vai É impressionante Onde que ele vai É tranquilo Tem que deixar fluir Conhecimento Não, é absurdo, cara Com a barba dele lá É muito louco Fora que ainda assim Ele nem é corredor Ele é Esses camaradas Que fazem maratona Acorda às quatro horas da manhã Pra correr E os malucos Não para E assim, às seis horas da manhã Já tá operando Já tá paramentado Já tá fazendo as coisas Como se nada tivesse acontecido Vida que segue Vida que segue Exatamente Agora, uma coisa que eu ia perguntar Pra vocês Eu vi, cara Na chamada de vocês Meu, tem mais de Eu não sei se é 500 mil processos No Brasil Hoje Em cima de dentistas Não de dentistas Mas discutindo a área da saúde A gente pega Num aspecto geral Num aspecto amplo Então, hoje É dados do CNJ O que é o CNJ Vamos lá, Marcelo Dá a sua explicação aí Agora com você Vocês dividiram certinho A fala, gente Antes de começar É que a gente Preparou O cara Cada um tem só a fala Daquela forma Que o Rodrigo faz Com a gente Mas o CNJ Que é o Conselho Nacional De Justiça Ele faz o controle Do poder judiciário De uma maneira geral E ele presta também Informações Quanto aos relatórios Dos processos em geral É interessante A gente colocar Que no Brasil A gente tem Mais faculdades de direito Do que no resto do mundo Somando o restante Do mundo todo E com isso A gente acaba Acumulando Um número de processos Também muito grande E isso se dá Pela própria Busca do acesso A justiça E também porque A discussão Já está dentro Do próprio homem Mas o brasileiro Em si Ele gosta De uma discussão Fussaca Exato E o acesso A justiça No Brasil Ele é muito facilitado Então isso permite Que a gente tenha Em todas as áreas Do direito Um volume Muito grande De processo E a área da saúde Não é diferente E é interessante Aqui para a gente Em Pouso Alegre Tratar sobre esse assunto Já que a gente tem Um hospital regional Que atende Tantas cidades Aqui em volta Já que a gente tem Aqui em Pouso Alegre As faculdades De odontologia Mais de uma faculdade De medicina Então a gente está Envolto aqui Da área da saúde De uma maneira geral E chama de fato A atenção Esse número De processos Afinal de contas Os processos Se dão Por real culpa Dos profissionais Será que Todos eles Vão significar Que a gente Teve alguém Lesado É importante também Para uma pessoa Alegre É fazer essa reflexão Que na verdade Não Os processos Eles existem Para que se possa Discutir A realidade De uma existência De um direito Ferido Ou não Todo mundo aqui Pode ser processado Agora ganhar um processo Já é diferente E a gente tem Os anos de trabalho Para poder buscar Também A defesa Desses profissionais De saúde Lógico O processo Já é O caminho final A nossa ideia Hoje é Não chegue ao processo Não deixe chegar ao processo Ou se chegar Já que todo mundo Pode ser processado Que você esteja preparado Para poder ter Um processo tranquilo E com isso A gente tem Um dos grandes nomes Na região Que é o doutor Rodrigo Que trabalhou Em toda a região Estados de São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Fazendo A defesa Do pessoal Da saúde Dos médicos Dos dentistas Não só No judiciário Mas também Frente Aos próprios conselhos E é interessante O seguinte Os conselhos Tanto dos médicos Quanto dos dentistas Eles são Extremamente rigorosos Isso para a gente É muito bom Para o consumidor É muito bom Porque sabe Que os profissionais Estão sendo cobrados A risca quanto a isso E as vezes O processo judicial E até Não é uma crítica Mas é uma coisa A se pensar As vezes ele não é Tão rigoroso Quanto de fato É o processo Frente aos conselhos É mais rigoroso Na saúde As vezes Que doido Você viu porque Eu passei a palavra Para ele Porque nessa questão De estatística É mais fácil Ele manda bem O garoto já está ali Tranquilo E o Matuco fala bem O que é isso O cara Por isso que está Com o parceiro O cara tem uma retórica Maravilhosa Só voltando ali Para fechar A família inteira O curso de oratória É dentro de casa É dentro de casa É o almoço É o almoço de domingo Você pensa Eu imagino Eu tenho um aluno meu Do nono ano Que a família inteira É de advogados A família inteira Os higinos A família inteira Ele falou assim Neném Eu não aguento mais Eu sento na hora do almoço Eles estão discutindo direito São duas filhas Mais o pai Então assim Ele falou assim Eu vou almoçar Eu não tenho pais Os caras estão falando De alguma coisa E o pior é O direito é muito doido Porque todo dia Está acontecendo coisas E o direito vai acabar De alguma maneira Se esbarrando nele Então assim Todo dia tem coisa Para conversar Exato Eu vou fazer a nossa defesa Aqui Nos jantares de família Nos almoços também Porque não é a gente Que leva o assunto Muitas vezes o pessoal Que não é do direito Vem perguntar Aí começa Aí deu a palavra Deu o microfone E a gente fala Aí pediu Se deu o pau Irmão É para nós brilhar Exatamente Mas uma coisa Que eu ia perguntar Para vocês Agora você abriu Foi um leigo aqui Porque a hora Que eu li 500 processos Eu falei Cara 500 mil processos É isso que eu queria Fechar com você Mano Então assim Cara 500 dentistas Tomou processo Na minha cabeça Eu falei Cara Então assim Olha quantos que errar Não Mas não é Processo São processos O que acontece Isso quer dizer Que vai ser julgado Vai ser analisado E tudo mais Então tem muita coisa E não só de dentista Para a gente fazer Aqui Entendi É Trazir a informação Com parcimão É a área da saúde Hoje a gente tem No Conselho Nacional de Justiça Que traz esses dados Para a gente Então se a gente entrar lá Tem uma área Só da área da saúde Justicialização da saúde Então a gente envolve ali Até teve uma discussão Que antes era tratada Só como erro médico Então todo mundo Teve algum erro da enfermagem Algum erro odontológico Entrava na categoria Como erro médico Aí o Conselho Federal de Medicina Começou a brigar Falar assim Pô Isso aí está desvalorizando a profissão Porque não é assim Então a gente começou A discutir o erro profissional E não mais só do erro médico A gente não fala mais erro médico Mas os dados ali Traz de tudo Então desde Do processo Contra o estado Município Para fornecer medicamento Contra o erro Efetivamente no atendimento Seja no SUS Seja particular Contra erro odontológico Erro da área da saúde Como um todo Então assim E muito plano de saúde Também De negativa de tratamento Então entra os dados Como um todo Mas são números assim Chocantes É um número Excessivo demais E só cresce Todo ano Que você vai entrando Ano após ano Esse negócio vai subindo E o que o Marcelo Trouxe também Do rigor ali Sobre os conselhos O que é legal Porque é o seguinte Os processos administrativos Seja em qualquer classe Se for Dentro da área da saúde Ou o órgão Que a gente está julgando Os processos são sigilosos Então a gente só sabe Que tem um processo Quando ele tem uma pena pública Que é ou a cassação A suspensão Do exercício profissional O cara não pode exercer Durante 30 dias Aí publica A pena A gente começa a saber Fora isso O processo é inteiro sigiloso Então dá a impressão Que não está tendo nada De fiscalização Ninguém está sendo punido Ninguém está sendo punido E ninguém senta Para tomar uma cerveja No bar E conta que está sendo processado É uma informação Que a gente guarda O pessoal fica ali Então dá essa Sensação de que Eu posso tudo Vou indo Principalmente com essas questões De publicidade agora Publicidade médica Que abriu Teve a nova resolução No ano passado Falando assim Não, agora o médico Pode fazer tudo Não é bem assim Calma Tem muita coisa Que tem que ser Com muita tranquilidade Muita parcimônio Porque senão Não vai dar problema Entendi Tem algum caso Que vocês pegaram Lógico que Eu sei que tem Toda a ética Do processo Mas algum caso Que dá para falar Alguma coisa Aconteceu um negócio Muito surreal Aconteceu alguma coisa Eu queria Eu já fiz essa promessa Algumas vezes Que a vontade Era fazer as memórias Póssimas de Rodrigo Para mostrar Tante coisa Absurda É claro que não dá Que a gente tem Éstica É claro que jamais Faria isso Mas é muita coisa Mas alguns casos Públicos A gente poderia trazer Teve um caso Muito interessante E aí que começa O negócio Por que a gente pensou Nessa questão do curso Direito odontológico preventivo Que a gente estava Lançando ali Junto com a ABO Porque cara Comecei ali Também Eu advogo Lá para a associação E eu estou jogando A minha base Eu estou vendo assim Muita falta de informação Dentro do que A instituição A faculdade gera Não por conta de grade Por conta de nada Mas é porque a gente está Pô Odontologista O cara quer operar Quer sair Quer atender Quer fazer acontecer Dentro da parte da medicina A gente quer dar plantão A gente quer ir Então acaba meio que ficando de lado Uma parte de obrigação Que a gente estuda No primeiro período de faculdade No primeiro ano de faculdade E acaba esquecendo Só que é uma obrigação Então acaba gerando Muito risco Para um processo E não adiantava Falava, falava, falava Todo mundo chegava Como surpresa Aí eu falei assim Cara, por que então Não expande isso E não levar Porque dentro da aula Eu dava dentro das aulas De especialização Aí eu virei para o Marcel E falei Cara, vamos expandir isso Por que só para os alunos De pós-graduação De especialização Que estão trazendo Vamos tentar levar isso Para todo mundo Porque todos os processos A gente vê algumas falhas Entendi Aí por que a gente chegou nisso Agora voltando ao caso Que você pediu para montar É, não é uma informação seleta Todo mundo na área da saúde É obrigatório É alvo Por exemplo É passível de tomar Um processo Com uma coisa assim Total E aí que entra no negócio Só para trazer do caso Específico Porque esse O cliente também Não tinha nada a ver com nada Aconteceu Mas um processo Começou por causa dele Estava dando um plantão Dentro da unidade Lá no atendimento Lá em São Paulo Que a gente atendia lá Trabalhei muito tempo Lá em São Paulo Nos últimos três anos E olha que interessante Estava no plantão E chegou um paciente Com infarto agudo Do miocárdio Estava infartado E ele estava ali Dentro da unidade Chegou lá no setor De urgência e emergência Já não passa na triagem Já não faz nada Vai direto para lá Já chegou do SAMU Direto E ele estava de Crocs Só que era o Crocs fechado E dentro da unidade Já tinha lá Dentro Está tudo certo Dentro dos figores Lá que tem todos os protocolos E ali dentro da unidade Estava tudo certo Porque realmente era fechado Bonitinho O filho do paciente Achou um absurdo E fez uma denúncia No Conselho Regional de Medicina Sobre isso Chegou no Conselho Regional de Medicina Qualquer denúncia Vai investigar Não sabe se é verdade Se é mentira Chegou assim É um absurdo Chegou lá Estava de chinelo E tudo mais E foi averiguar O que é a primeira coisa Que o Conselho faz Passa para cá Esse prontuário Vamos ver o que aconteceu Chegou lá Pega o prontuário De todo mundo Que atendeu esse paciente Desde sempre Os caras que responderam esse processo Era lá de um outro atendimento Do outro dia Que estava com a letra ilegível Dentro do prontuário Que você não pode anotar Com a letra ilegível Esse cara que estava ali Não aconteceu nada Porque estava dentro do protocolo Tudo certo Sapato fechado Não tinha nada Só que pega E é esse que é o problema Não é só o nosso erro Às vezes alguma coisinha Faltou uma informação Faltou um horário Faltou uma data Você vai responder Vai tomar uma advertência Vai tomar uma penalidade Dependendo do Conselho Uma coisa que você nem imaginava Que ia acontecer Não foi nem no seu dia Não foi nem Só por causa de um croque É interessante Porque se você pensar bem Eu tinha até um professor Que falava isso Que no colégio A gente tinha que ter Alguns cursos básicos Quando a gente estava Indo em formação Na oitava série Que era um curso De primeiros socorros Todo mundo tinha que saber Fazer uma massagem cardíaca Fazer alguma coisa de urgência E uma noção básica de direito Porque acontece que todas as profissões Elas vão ter uma aula ou outra Às vezes nas faculdades Essa aula não é nem obrigatória Quanto a uma introdução ao direito Para poder saber o básico Do que é uma responsabilidade E quando a gente fala Do profissional da saúde Principalmente aquele recém-formado Que ele está ali Preocupado em já começar a dar o plantão A trabalhar A conseguir Que já chega sob pressão no plantão Porque ele está ali Um lobo solitário Já tentando buscar ali Ganhar um dinheiro Para às vezes pagar Uma dívida da faculdade mesmo Ou ver acontecer Afinal de contas Tantos anos Só estudando Acaba que ele é colocado Em situações Que envolvem Uma dinâmica tão grande Que ele só se preocupa Com aquele horário Que ele tem que cumprir Com a Tirar as pessoas Que estão no corredor Tirar a pessoa Que chegou numa emergência E envolve tantas pessoas Naquele atendimento E as pessoas Ficam tão motivadas Em salvar uma vida Em salvar uma pessoa E toda aquela comoção Que eles se esquecem De questões básicas De responsabilidade civil A responsabilidade do profissional E acaba passando batido Quando ele acha Que ele fez o bem Para aquela pessoa Que ele fez a função dele Depois lá na frente Ele é cobrado Por uma vírgula Que ele deixou passar Por uma coisa Que às vezes ele escreveu De forma elegível Porque ele não tinha Talvez uma mesa Para poder escrever Às vezes ele estava Já com uma outra urgência No telefone Para poder correr atrás E alguém vai cobrar Isso dele A gente vê isso muito Naqueles policiais Que acabam de passar Para a Polícia Federal E aí ele fala assim Quero ir para a fronteira Eu vou fazer justiça E ele começa Da sangue Ele bate as metas De apreensão De multas Daqui a pouco A corporação fala assim Não, espera aí Você furou um pneu Da viatura Eu vou te cobrar Não, espera aí Você não pode ir tão além Assim E aí ele começa a entender Aqueles outros profissionais Que já estão há um tempo Na caminhada Por que eles têm Um freio a mais Por que eles estão Mais precavidos Porque eles talvez Já aprenderam na dor E os profissionais de saúde É da mesma maneira Afinal de contas Uma profissão tão bonita E o cara acaba Aprendendo também Na dor E coisas tão pequenas Que às vezes Levam um trauma Tão grande Para ele Que, olha A gente já viu pessoas Já desistirem da profissão E isso é muito triste Porque para a gente Que é advogado A gente vive de processo Os escritórios São feitos As paredes de processo Agora para uma pessoa Que nunca teve um processo Judicial Um processo administrativo Aquilo é um tormento Poxa, amanhã Eu tenho uma audiência Poxa, amanhã Nossa Eu li a petição inicial E a história que ele conta É um absurdo E a pessoa vive aquilo Então assim Está sujeito a uma situação Veja que coisa pequena Neném Que é uma questão de O médico hoje Ele tem que pensar Se ele vai colocar o CID Ou não Num atestado Então ele está ali No postinho Fazendo atendimento Aquelas centenas de pessoas Pedindo ali Não posso ir no trabalho hoje Me dá um atestado Toma aqui com o CID Opa, você colocou o CID Você está dando publicidade Da minha doença Eu vou te processar LGPD E aí o médico fala Poxa Não sabia Não sabia Fiz a boa intenção De ajudar o cara Exato Porque se eu falasse Que era virose Só talvez não passasse Mas E pronto Quando vê Já chegou a notificação Para ele Ele já está vendo Quanto que fica Para poder contratar Um advogado Quanto fica para fazer Um acordo O que as pessoas Vão falar De um médico Ou um dentista Que tem um processo Afinal de contas A publicidade De um processo É muito negativa Então Eu ia comentar isso Parece que quando você É processado Vou dar um exemplo Eu tive um caso Numa escola do passado Que teve um processo Entende? Então assim Quando puxa Minha ficha Lá naquele Como chama Aquele lá O escavador Que chama Aparece Adriano Você quer dizer Processo Cara É um processo Que eu ganhei Mas enfim Você tem um processo Ninguém conta Que ganhou Exato Você tem um processo Então até para mim É um negócio Caramba Tem um processo O que será Que está rolando Entende? E realmente Esse sentimento negativo Do processo Da pessoa Às vezes falar Apesadíssima É Eu fico imaginando Às vezes Uma pessoa Que até Totalmente correta Tomar um processo Esse que é o negócio Não dorme A hora que a gente entra A hora que a gente entra Nesse aspecto São os processos Voltados para a nossa Área de atuação Porque uma coisa é o seguinte Eu bati o carro O cara está me processando Para pagar Outra coisa Qualquer outra questão Da vida Quando a gente envolve O nosso ofício A gente leva para a ética Essas pessoas éticas Sentem isso E muito A mesma relação Que a gente faz Isso É para a gente Quando vai visitar Um médico Quando a gente está doente A gente fica tenso A gente fica alguma coisa A gente fica Nossa, apreensivo Profissional Da área da saúde Que está sendo processado No conselho dele Que o conselho É para fiscalizar A ética da profissão Num processo Que geralmente Dura cinco anos Cara É dor E vai longe Isso é legal Trazendo um outro caso Interessante São todos casos públicos A gente não fala De casos sigilosos Nada Não são casos nossos Também São de jurisprudências O que são jurisprudências São outros casos Que foram julgados Pelo tribunal Lá em cima Que ele deu uma decisão De segunda instância Teve o juiz aqui Decidiu alguma coisa Subiu esse processo Que alguém não gostou E recorreu Aí o tribunal Vai lá E dá uma decisão Que vai valer Para aquele caso Ou para outros casos Correlatos E nesse caso Olha que interessante Como é que foi Foi um caso Muito triste Na verdade Que teve o falecimento De um feto Teve o falecimento fetal E qual que é Resumindo assim Bem simples É tentar deixar Sem muito juridiquês A desembargadora Entendeu que Se A médica Tivesse feito Tudo que ela Contou no processo Em depoimento Se ela tivesse feito Tudo isso que ela contou Ela não teria o dever De indenizar Mas ela não registrou No pontuário O que ela fez Ela só registrou O sofrimento fetal Então não ficou registrado Qual que foi a conduta E dentro do mundo jurídico E dentro do pontuário A partir do momento Que eu tenho uma obrigação De relatar É como se não tivesse acontecido Meu Deus E ela falou assim Eu acredito Posso até acreditar Mas não está registrado Então aí que a gente Entra nesses pontos Que a gente fica Muito preocupado Em fazer a boa Dontologia Em fazer a boa medicina Cara, como que eu vou Parar aqui Para preencher Prontuário Para fazer evolução De prontuário Sendo que a porta Está lotada de gente Eu entendo Eu concordo Mas o preenchimento Também faz parte Do ato médico Ele também faz parte Do ato odontológico A gente tem que preencher Não só pensando No processo Que isso é um segundo ponto Mas por obrigação também A burocracia Ela existe também Pelo lado positivo E é interessante Isso que o Rodrigo colocou Porque a gente tem A verdade real E a verdade processual Veja que os juízes Eles estão vinculados Ao que a gente Traz no processo Ele não pode falar O seguinte Mas eu fiquei sabendo Na rua Que aconteceu isso e isso Não Ele tem que fundamentar Pela página tal E se na página tal Não existe aquela prova Que foi feito Ali um relatório Que foi feito Ali um procedimento Ele não pode tratar Aquilo como uma verdade Porque a gente tem A gente tem a limitação Da verdade processual E acaba que Nessa urgência Hoje De um hospital E com a facilidade Principalmente no Brasil Do WhatsApp Muitas das vezes A gente deixa A formalização A burocracia De lado Para poder tentar Ajudar o paciente Então não Pega ali Peraí Manda um áudio Agora no WhatsApp Já tem as pessoas Que usam As conversas Que limpam sozinhas Então depois de um tempo Você já não tem mais Aquele registro Exato Então aí No meio da conversa Virou uma ligação E aí já não tem mais Registro daquela ligação E na hora que você vai pegar Um prontuário Fala mais Peraí Não tem um histórico inteiro E também no processo A gente tem o tal Do empurra-empurra Então você vai processar alguém Você coloca o hospital Você coloca o médico Você coloca o enfermeiro Você coloca o farmacêutico Você põe o plano de saúde Aí você põe O caminhão de gás Que passou na frente Tocando uma música mais alta Que aí atrapalhou E o cirurgião tremeu Então assim Acaba que Essa coisa que a gente está falando De que todo mundo Está sujeito A ter um nome Vinculado no processo Principalmente homônimos Afinal de contas Eles são os recordistas De processo Você quer processar uma pessoa Você processa outra A gente tem essa falsa impressão De que é processado É um cara culpado Mas o que a gente se preocupa É qual é o resultado desse processo E será que a gente vai ter Ferramentas suficientes Para poder mostrar Que o profissional Ele teve um procedimento correto Ele adotou um procedimento correto E para isso Que a gente traz Que a gente traz Essa preocupação Para os nossos alunos Por isso que a gente traz Os cursos Para poder Conscientizar É lógico Que a gente não quer A gente não tem Uma falsa ilusão Traumatizar Exato De traumatizar Nem mesmo formar Ali operadores do direito Dentro da área da saúde Não é isso A gente quer trazer Um conhecimento Que seja efetivo De uma maneira De fácil compreensão E que o profissional Agora nesse momento Odontológico Ele tenha Uma facilidade E também Uma praticidade De operar Essa burocracia A seu próprio favor A gente mostra No nosso curso Ferramentas Que ele pode utilizar Para poder facilitar Um contrato Para poder facilitar Um aceite Do próprio Paciente dele Ter ali O consentimento Dos resultados Que podem ser Atingidos Afinal de contas Hoje A gente tem tantos Procedimentos estéticos Em que a pessoa Chega e fala Olha eu quero Ficar igual O Reinaldo Janekini Isso é o que mais Acontece O que mais acontece Você está vendendo Poxa você não me deixou Igual a ele Não mas peraí Você tinha noção De que As genéticas São diferentes A gente traz As ferramentas Olha para a sua cara Obrigada Mas é mais ou menos isso O que acontece A gente tem o entendimento Do Conselho Federal De Odontologia Que permitem Algumas coisas Por exemplo Postar o antes e depois E a gente tem o entendimento Do judiciário O que o judiciário Entende a hora que eu posso Antes e depois Será que eu estou assumindo O compromisso Pelo resultado Então pode não ser Uma infração ética O conselho não vai me punir Mas será que eu não estou Respondendo Eu sou obrigado A entregar esse resultado Que eu estou publicando Porque Pensa comigo A gente fala muito De odontologia estética Medicina estética Que às vezes Nem é área de atuação Por denominação do conselho Mas sim Entendo que todo mundo É isso mesmo Só que O que dentro da odontologia Para o paciente Não é estético É o sorriso Qualquer coisa que você for fazer Não é só a harmonização orofacial Que é estética De forma alguma Cara Você vai fazer o implante Você vai fazer uma restauração É o teu sorriso Cara E quer melhorar Acho que é muito difícil Só a parte funcional A parte funcional Também é estética Então você sempre vai ter Uma expectativa do paciente Sempre Sempre Então o que a gente mostra Como resgatar Trazer isso para a realidade Porque é obrigação Do profissional Do cirurgião dentista Entendeu Fala filho Você é feio Deixa eu te explicar A gente não faz mais Milagre A gente não faz A gente não faz ainda Sabe o que é legal disso A gente tem que comprovar Porque o que acontece Dentro de um processo Aí que entra Aí que entra a sacada O que é a preocupação nossa Que a gente vai vendo Dentro de um processo A hora que a gente fala Que a relação Do profissional da saúde Do cirurgião dentista Com o paciente A maioria do entendimento É que ela é uma relação De consumo O que que significa isso Que vai aplicar O código de defesa Do consumidor Tranquilo até aí Um dos direitos Básicos ali Do consumidor É a inversão Do ônus da prova Traduzindo isso O que que isso significa De quem que é a obrigação Dentro do processo De provar alguma coisa Quando a gente fala Que a gente tem a inversão Do ônus da prova Não cabe ao paciente Comprovar que eu tô errado Cabe a mim Enquanto profissional Provar pro juiz Que eu não errei Aí que vem a importância Do registro Porque se eu não comprovo Que eu não errei Eu tô errado Entendi Esse que é o ponto Complexo demais É complexo demais E isso não vai pra trazer Dentro da faculdade Olha que louco Eu não tinha nem dimensão Do trabalho de vocês Eu não tinha nem dimensão Agora vocês falando Eu comecei a abrir um horizonte Na minha cabeça Porque o que que acontece No período da pandemia Teve um período ali Que eu participei Do conselho Da nossa cidade Conselho de saúde Da pandemia E cara No calor do momento Veja bem É que vocês estão falando É medicina de guerra A gente tá em tudo Superlativado Relativizado É que assim No dia a dia Você comentou No dia de plantão Naquele calor do momento Cara Tem três na fila Um gritando O outro sei o que Puta peraí Eu vou preencher o prontuário Aqui porque eu tenho Que mandar Entende Às vezes a pessoa Não é nem maldade dela Mas passa desapercebida Sim O lado humano O lado humano Fala Sobressaia a burocracia Eu entendo plenamente Quem nunca ficou irritado De chegar pra ser atendido E falar Eu tô no mesmo endereço Exato Esse é o meu celular Mas só chama o médico Pelo amor de Deus Preenche aqui pra mim Exato Sou eu de novo E assim Agora vocês falando Você abriu um horizonte Então eu penso Eu penso o seguinte Por exemplo Vocês estão comentando aqui Me veio uma coisa importante Por exemplo O psicólogo O médico Tudo Até vocês advogados Esse negócio que lida com propaganda É perigosíssimo Perigosíssimo Porque assim Não é Vocês não podem fazer uma propaganda Exato E tudo mais Então assim Por exemplo Eu fico imaginando A galera da área da medicina A galera da área do direito De vocês conciliando Tá ligado Pra uma ajuda mútua Entendeu Eu falei Irmão Deixa eu te explicar Vai dar ruim pro teu lado E tem mais uma profissão Que entra aí ainda Que não é só isso Que tem a parte do marketing Que é uma outra ideia Com uma outra necessidade Assim Cara Eu preciso aumentar E aumentar a sua captação de cliente E o marketing tem que ser de tal jeito Tem que ser de tal jeito Aí eu falo assim Não, mas tudo bem Eu quero Mas calma A gente não pode postar dessa forma Não é assim Porque senão está imprindindo E não posso nem falar em captação de paciente Porque como que eu vou estar captando São conceitos que a gente entende De cada finalidade de um Mas que a gente tem que tentar ali Fazer um sambarilove ali Pra todo mundo sair satisfeito Porque senão Alguma coisa vai dar errado Exato Afinal de contas O profissional da saúde Ele não pode virar e falar Você precisa de um sorriso melhor Você precisa de uma estética melhor Não Isso é uma coisa totalmente pessoal Que é o paciente que tem que vir E tocar a porta do profissional Ele não pode ficar ali Trazendo e induzindo Vamos fazer aqui uma bichectomia Vamos melhorar esse seu nariz aqui Porque você está feio demais Não tem jeito Mas ele pode falar Se você quiser Aqui estou Coisa que geralmente O marketing gosta muito de fazer Que é a questão de pacote É meio que Vai em contramão A prestação de serviço de saúde A saúde Envolve um conceito geral Não é só saúde física Mas é mental Emocional De tudo mais Como você se vê Isso tudo entra dentro do conceito Então como que você Pera aí Vem fazer o implante capilar Que você vai ganhar aqui também O implante mamário Não faz sentido Entendi Cada paciente tem um Então a questão do pacote Às vezes Não é questão Tipo assim Não vou dar um desconto Porque está fechando É diferente Mas anunciar um pacote Está aos olhos do conselho Não é isso Não é bem visto Muito legal Entendi É porque Por exemplo Eu acho que Essa questão da estética Ela ganhou muita força Há uns 5 anos atrás Vamos lá Essa questão da estética Na área da saúde É recente E o que eu vejo E aí é uma percepção minha Do mundo fantástico do neném Então eu posso estar totalmente errado Dentro de uma estatística Mas o que eu vejo A formação de dentistas Cresceu muito Então nós temos um mercado Muito grande Com muitos dentistas No mercado E o que eu percebi Que A área da estética Se tornou uma área Que o dentista vai explorar Assim como vocês advogados Todo mundo está trabalhando No civil Está trabalhando em tal lugar Vamos explorar outras áreas Porque vamos desbravar Outros horizontes Porque aqui já está lotado Eu acho que o dentista Ele chegou nesse ponto Ele fala Cara, puta Tudo bem Já tem uma galera Que faz esse serviço Então vamos tentar fazer Outros serviços Que é permitido Ao dentista E aí que entra a briga Dos conselhos Entendi Porque daí vai começar A discutir sobre O que é Ato médico O que é ato odontológico O que é ato biomédico O que é ato da fisioterapia As limitações Para um não invadir o espaço Para o outro E aí assim Por exemplo Só a galera do direito Para começar a dimensionar E falar Vamos criar as barreiras Para entender o que é Porque senão E a discussão é gigantesca Assim É entendimento Para todos os lados Hoje a gente tem A questão do ato Hoje o que a gente coloca Quem legisla Sobre a profissão É a União Ela que vai demilitar Qual que é a área De cada uma Quem vai delimitar E o conselho Fica meio que Para fiscalizar As questões éticas De onde vai Onde não vai Mas quem delimita mesmo É poder É poder privativo Da União A competência dela Para fazer isso E aí a gente entra Em algumas discussões A hora que o conselho Vai lá e coloca Uma limitação de atuação Que vai contra essa lei E a gente fala assim O próprio conselho federal Está com uma resolução aqui Que é ilícita Ela é inconstitucional Está alguma coisa nesse sentido A gente começa a brigar nesse sentido E a própria briga Entre os conselhos Que é muito grande É muito grande Essa questão de atuação Da parte da estética Aí tem a parte da medicina Falando que é ato privativo médico Entra a parte da odontologia Falando que pode Ou se não pode Hoje a gente tem decisões Favoráveis A área de cabeça e pescoço É de atuação Do cirurgião dentista De maneira Gigante A gente teve Recentemente Uma decisão De um juiz Aqui de Minas Que entendeu Que as questões Das cirurgias Só poderiam ser feitas Pelos profissionais Da harmonização orofacial E bucomaxilofacial Bucomaxila Aí a parte da estética É uma decisão Não é um entendimento geral Isso que o Rodrigo coloca É muito interessante Para ver que Não é uma coisa Que se bate o martelo Entendi Em cada época Vai se decidir De uma maneira Seja por uma questão De que a discussão Ela cria um corpo maior Seja também Pela própria evolução Da tecnologia da saúde E dos estudos E só para fazer A ponderação aqui Mas assim Não estou falando Que só esses profissionais Podem fazer Não Teve uma decisão Em um processo Que um juiz Teve esse entendimento Aí tem que ver Esses outros juízes Ou vão entender Da mesma forma Hoje o majoritário Que é a área de cabeça e pescoço É a área de atuação De qualquer profissional E aí quando entrar no consenso Isso é jurisprudência Aí vem a parte de professor Adriano Que é a questão De todo profissional Da área da saúde Tanto médico Quanto biomédico Qualquer um Quero, devo E posso Eu posso? Eu posso? Eu quero? Posso até querer Para faturar Mas eu devo? Aí entra da sua área de competência Se você estudou Se você não estudou Mas você pode Entendi Teoricamente O entendimento majoritário É que pode Eu gosto muito Do pensamento Que é o seguinte O que faz um bom profissional? É um curso de extensão? É uma formação acadêmica Mais avançada? São horas de serviço? Não entender O que faz um bom profissional Em qualquer área É o momento Que ele entende A responsabilidade Que ele passa a ter Então no momento Em que ele assume Um procedimento Que ele fala Não, eu faço E eu garanto Ele passa a ser Então um profissional De confiança Porque ele sabe O peso que tem A atuação dele Mas então o curso Não precisa ser Só para um profissional Formado Um estudante Da área da saúde Não, o ideal é isso Para se preparar E também O time da clínica Então a gente tem Alunos que tem Clínicas grandes De dentista E a gente gosta De trazer Para a nossa sala de aula Inclusive O pessoal da limpeza O pessoal do secretariado Para que eles saibam A importância que tem Os atos que eles praticam Dentro da clínica Afinal de contas Poxa, a pessoa teve Uma infecção ali Talvez por uma bactéria Ou a pessoa da limpeza Que não fez o serviço direito Lógico O pessoal do direito Que conhece um pouco mais Sobre a responsabilidade Vai falar Não, a responsabilidade É toda da empresa Tudo bem Mas se a gente tiver A consciência De todo o time Quanto ao que Cada um tem que fazer Para o negócio rodar Isso daí é um plano perfeito Exato A gente não precisa Atender somente O cirurgião dentista Formado e tal Com anos de profissão Não Traga todo o seu time Para que ele tenha Consciência Da responsabilidade Que todo o time tem Para atender esse paciente Afinal de contas O paciente Ele é o paciente De todos A gente não tem Dentro de um hospital Um paciente De um médico Não O paciente Ele é O paciente também Na enfermagem Ele é o paciente Da farmácia Ele é o paciente Do corpo de diretoria Entendi Olha como que a gente faz A conexão Que legal Para você trazer O que o Marcelo colocou É exatamente essa Que foi a ideia A gente viu Desde sempre Uma carência Muito grande Dentro da área Da saúde Do reconhecimento De conhecer mesmo Nem reconhecimento É conhecer As suas obrigações Que tem um impacto Muito grande Tudo tem uma lógica Nada é feito por acaso Tudo tem uma lógica Para diminuir o risco Para saber filtrar Para saber ir atrás E a gente viu A gente viu isso Então vamos levar para lá Vamos criar então Um curso de direito Odontológico preventivo A hora que eu falo Curso de direito Odontológico preventivo Não vai vir ninguém Me procurar Vai vir o pessoal Da faculdade de direito Vai o pessoal Nossa De direito De direito O que a gente foi Migrou A gente foi lá Então profilaxia legal Profilaxia É a questão preventiva De limpeza Que a gente põe Para a parte legal A gente começou A ter mais conexão Que a gente vai Trazendo para o mundo E a ideia é essa Trazer para a gente Para a pessoa Conhecer as suas obrigações Que querendo ou não Está ali E você tem que cumprir E olha que coisa desleal Mas a vida é assim Salve engano Acho que eu tinha olhado Em 2023 Encerrou com mais de 37 mil leis Ativas no Brasil E você não pode Alegar o desconhecimento Para não cumprir Nenhuma delas Então assim Olha que coisa Como que você conhece 37 mil leis É um absurdo Então a partir do momento Que a gente tem O Conselho Federal de Odontologia Vigilância Sanitária Ministério da Saúde Secretaria da Saúde Municipal Todos colocam Um tanto de normas esparsas E você tem que cumprir todas Como que a gente vai fazer isso Como é que vai chegar Então a ideia é essa A gente meio que trazer Ajudar isso a filtrar Para regrar ali E falar assim E dá para fazer A gente traz Ensina E vai fazendo Para conseguir cumprir Essas obrigações De maneira mais simples Entendi Porque tem que cumprir E olha para você ver Vocês acharam Uma lacuna Na área da saúde Que Observe o que eu vou falar Talvez seja Temerário Que é uma coisa Que eles não viram Entendeu Porque senão teria Dentro dos cursos de saúde Já Uma profilaxia Uma prevenção Um direito Mas não tem Porque talvez Eles mesmo É tanta preocupação Com outras Vamos dizer Entender o paciente mesmo E fazer o negócio acontecer Com o paciente e tudo mais Porque você fala Isso daí é ínfimo Isso daí na prática A gente aprende E tudo mais E aí o que acontece Na prática Vai bater cabeça O que é o problema É você que contrata um advogado Quando você for trabalhar Você se vira O que é o problema A hora que acontece um problema Não é que assim Aconteceu um problema agora Eu vim aqui Te atendi Deu algum problema Entre mim e você Eu sou profissional de saúde Você vai amanhã Você vai me processar Esse paciente Teoricamente Pelo código de defesa do consumidor Lembra que eu falei Que aplica o código de defesa Ele tem 5 anos A partir do conhecimento Do fato A partir do erro Para entrar Então você imagina você Atendendo ali no plantão No hospital de urgência Atendendo ali Porta aberta Aqui no Samuel Líbano Andando para o plantão Aí você vai lá Você vai lembrar Do seu João Que você atendeu 17 de agosto de 2019 Você não vai lembrar Porque você está atendendo Quantos pacientes por dia Então não é que vai acontecer agora E se você não tem um prontuário Ali Se a documentação O termo de consentimento Falando assim Não, eu aceitei o risco De fazer isso Ó, vim fazer um procedimento estético Pode dar uma parestesia Pode que Dar uma necrose Pode acontecer alguma coisa Que faz parte do risco Se eu não comprovo para o juiz Que eu informei Ele Que ele sabia desse risco A culpa é minha Então não é que vai ser amanhã Vai ser muito lá para frente Então você não vai lembrar Entendi E o registro serve para isso Para a gente lembrar Para comprovar para o juiz Que a gente tem Para comprovar como é que foi E a gente traz funcionalidade para ele Porque não adianta estar escrito Pode até ter funcionalidade clínica Mas a gente traz a validade jurídica para ele A gente ensina até a validade jurídica Sensacional, cara E assim, quando vai ser o curso? Quando? A gente tem uma turma agora Para o dia 22 já Só que ele é um curso 22 de novembro agora De novembro agora Ah, tá Esse podcast tem que subir rápido então Não, mas não tem problema Porque ele é um curso também Que é reiterado Vamos falar uma data mais próxima então Que a Uraninha já coloca no ar Que é 22 de novembro Hoje é quindio mesmo Vamos botar agora É 22 de novembro Nós estamos Não, dá tempo Semana que vem nós ponham Mas pode colocar também Mas ele é um curso que a gente faz O que é o legal dele? A gente não é um curso aberto Para todo mundo fazer Escrição não Ele é vagas limitadas Porque a gente gosta da proximidade A gente entra na sua realidade Então como é que é o seu atendimento? Como é que é a sua clínica? Como é que funciona ali? Porque não adianta eu chegar aqui E ficar vomitando um tanto De necessidades jurídicas Que eu sei que na prática Não vai acontecer Entendi Eu tenho que pegar a prática E unir ao desejável Para a gente não vai chegar Numa utopia A gente vai chegar no necessário Entendi Então a gente faz isso Então as turmas são pequenas Então a gente tem turma Que a gente faz direto Com uma empresa Direto com uma clínica Então entra em contato Com a Associação Brasileira de Odontologia Põe seu interesse Que a gente vai abrindo Turmas periódicas A gente sempre tem essas turmas Que a gente vai formando Exatamente pelo formato A gente poderia gravar A gente até discutiu com o Marcelo Vamos fazer isso gravado? Vamos lançar? Porque a gente consegue atingir O Brasil inteiro Mas eu vou cair mais no mesmo Do que eu estou fugindo Eu quero a exceção Eu quero chegar e te ajudar A mudar mesmo Porque se não Eu vou gravar ali Põe ali o fundo verde Acabou Vou só mudando O diferencial do nosso curso Também é exatamente A turma pequena Para que a gente possa Trabalhar com casos Da sua realidade Então como é que você faz Dentro da sua clínica E a gente vai trabalhar Em cima disso Para que você tenha De fato Um proveito Muito maior Dentro da Da sua experiência Com a gente É lógico que a gente Hoje está fazendo O presencial Porque ele tem Trago Tem mostrado Para a gente Um resultado melhor A gente acompanha Os alunos Depois do curso Também Com a evolução deles Quanto às mudanças Que eles fazem Dentro das clínicas E a gente tende A fazer também A gente já tem Algumas solicitações De pessoas de fora Que não conseguem Vir até Pouso Alegre Para poder ser atendidas Para que a gente leve Esse curso A grandes centros Para poder concentrar E facilitar O acesso das pessoas Quanto também fazer O online Mas ao vivo Ao vivo Porque ele gravado Já não vai atingir Esse objetivo Que a gente quer De falar Neném Qual que é a sua realidade Como que você faz E como é que a gente Pode te ajudar Para que você saia daqui Não um operador do direito Mas sabendo O que você precisa Fazer Para poder Isso é muito importante O que o Marcelo colocou Isso aí é muito importante A gente não está ensinando Direito Para fazer O cirurgião dentista A gente não ensina Ele a fazer um contrato Não é Longe disso Mas se o conselho Se tem um código de ética E coloca que você tem que colher Um termo de consentimento informado Para você fazer Por exemplo Uma biópsia Vai sair daqui E vou levar ali Para qualquer Anato patológico E eu preciso ter isso Dentro da minha clínica É a sua obrigação Como que você não tem que saber O que tem que ter ali Exato Se eu tenho que cobrar O consentimento do paciente Não é que você tem que fazer Mas você tem que saber Quais são as suas obrigações E se você vai contratar um advogado Você tem que saber O que você quer do advogado Para você conversar com ele Você precisa saber conversar Dialogar com o seu jurídico Dialogar com o seu marketing Porque você não vai fazer Não adianta Você não vai fazer O seu marketing Muita gente faz no começo Mas a ideia de crescimento é essa Mas você conversar com o seu marketing E falar assim Cara Eu preciso do meu CRO Meu nome de registro Eu preciso colocar Que são só os atos que eu faço Não posso pegar do meu colega Para falar Ah, procedimento novo que eu fiz Não fiz nenhum Vou pegar o dele E vou colocar Não posso Tem que ser o meu Eu tenho que explicar isso Para o meu marketing Eu tenho que explicar Que eu preciso ter o meu nome E ali embaixo O meu CRO A minha especialidade Então a gente traz Essas questões São obrigações reais Que o conselho coloca Que passa a ser percebido Então não é um curso Para advogado Longe disso E é interessante também A gente teve uma experiência De um aluno Vocês não querem pessoas do direito É isso que vocês quiseram dizer Estão brincando Podemos até fazer O pessoal do direito É complicado demais É um pessoal muito complicado O cara gastou meia hora Para falar só isso Cara, não é para vocês Mas a gente teve uma experiência Com um aluno Que foi o seguinte Quando ele acabou o curso Ele falou para a gente Eu sempre tive o meu corpo jurídico Mas eu nunca soube conversar com eles Eu nunca soube colocar para eles O que eu precisava E achava que eles sabiam Como a gente disse logo no começo O leque do direito é muito grande Os conhecimentos Eles são muito amplos E então se você O profissional da saúde Você tem ali Você está dentro de um funil do direito Você precisa conhecer O que você precisa Para poder ter a sua garantia Então converse com o seu jurídico Mas antes saiba como conversar Entendi Cara, agora assim Naquela câmera ali Por exemplo Para acessar o curso Quais que são Por onde que eu vou Para acessar Você me mandou o link no WhatsApp Mas assim Se puder falar naquela câmera ali Perfeito Fazendo um favor Se quiser pode entrar Tanto no meu Instagram Rodrigo Ponto direito Rodrigo ponto direito da saúde Pode entrar Entrar em contato comigo Ou pode entrar direto Lá no Instagram Também da Associação Brasileira De Odontologia Que é a BO Pouso Alegre Pode entrar lá Que vocês vão ser muito bem atendidos Vão cair direto no canal Lá da secretaria E ali eles vão te passar Todas as informações Do curso Não só desse Mas de tudo que a BO oferece Para a Associação de Pouso Alegre E tem um trabalho Que eles fazem maravilhoso Atende aqui A população carente Faz serviço Porque é uma clínica escola Então assim É maravilhoso A gente tem convênios Com outras cidades Que trazem pacientes Carentes Para a gente conseguir Dar esse atendimento De implante De orto De endo É muito grande É muito rico o trabalho Que vai lá E é uma peça fundamental Aqui na Prefeitura De Pouso Alegre Está ampliando agora Para uma parceria Possível Parceria com alguns asilos Para a gente ver Se a gente consegue Levar a parte De odonto de geriatria Também Para fazer esses atendimentos Então assim Dá uma olhada lá A BO A Pouso Alegre Que vai Tenho certeza Que vai Maravilha E tem também O nosso site O iediscursos.com.br A gente vai pedir Para o Neném Deixar o link Aqui embaixo O linkzinho Vai lá embaixo Para poder Pagar o acesso Para a gente E o teu Instagram Pessoal É Marcelo Matuk Marcelo Matuk Marcelo Matuk Beleza E o seu Rodrigo Ponto Direito da Saúde Ponto Direito da Saúde E tal Eu perdi meu sobrenome Eu estou ali O Direito Não é para vocês Sacanagem Mas cara Obrigado pelo papo Olha aí A gente que agradece A oportunidade Estamos a mais de uma hora Conversando Isso é muito louco Porque o assunto Vai para todos os lados A hora que você começou A falar No começo do podcast Começou a falar Dos Estados Unidos Agora a gente vai pegar Então Direito da Saúde Aí o Direito da Liberdade Se eu posso escolher Tratamento ou não Aí eu falei Não, mas vamos voltar para cá Mas é muito amplo Dá para ir para todo lado É muito bacana Obrigado pela oportunidade Legal para ver como Sua cabeça pensa Matuk Obrigado aí Eu agradeço muito Valeu de coração Obrigado pela oportunidade Doutor Rodrigo Exato Doutor Rodrigo Obrigado Imagina Galera que acompanhou Esse Nencast Vida longa e próspera Até o próximo Nencast Valeu Tchau 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 Tchau